Tênis, bermuda, boneca, camiseta Encontro marcado na feira Chegam todos ofegantes Apressados e esboziantes Galera reunida, felizes da vida Pastel e refrigerante Pastel e refrigerante Pastel e refrigerante Tênis, bermuda, boneca, camiseta Os trocados na carteira Alguns vão a pé, outros de bicicleta Encontro marcado na feira Chegam todos ofegantes Apressados e esboziantes Galera reunida, felizes da vida Pastel e refrigerante 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 Pastel e refrigerante